Boa tarde gente, boa tarde povo maravilhoso, boa tarde gente, que vocês cada dia me sigam, que dê o like, que se inscreva, que compartilhe, ative o sininho, gente Vocês que tem um amigo próximo, uma família próxima, que vá passando para essas pessoas, para que essas pessoas passam para eu me seguir, para ficar me seguindo Que é para mim aumentar cada dia mais o like, né? E o YouTube entender, né? Que estão gostando dos vídeos Então gente, estou aqui dentro de um outro cacho de banana, gente, esse daqui é o prata, banana prata, gente Eu deixei aqui pelos dias para depois tirar, e os bichos, os saguinhos, outros bichos, eu estava comendo, gente Estava comendo já, e eu cheguei aqui e estava quase todo comido, gente, mas estou levando algumas partes ainda para comer, né, gente? Está aqui, gente, esse cacho de banana aqui, gente, olha Está vendo, gente? Eu, ele estava de ver, mas não estava muito de ver, gente, eu deixei, eu deixei um pouco Em tudo que eu esqueci, aí, o bicho estava comendo, gente, está vendo, gente, olha Está vendo, gente? O bicho estava comendo ele, gente E aí, gente, eu fico no viver, quase todo comido, gente, caixa de banana, olha para ele, gente, olha E aí, tapa o desmanteiro, gente, comeu quase tudo É, é, o cara não leva, né? Aí vem o bicho e come, e olha, não tem quem quer não, eu quero Aí come, gente, está aqui, gente, olha Olha, gente É assim, gente, um abraço para vocês, tudo de boa, compartilha, ativa o sininho Em nome de Jesus, fui